Irmãos, também quero estender o agradecimento aos irmãos Jorge e Paulo que acompanharam o Acaê, que brilhantou essa noite maravilhosa. Gratidão Paulo, gratidão Jorge por estar descansando, por esse apoio, por essa dedicação em fazer parte dessa noite xamânica, dessa cerimônia musical que será inesquecível para cada um de nós. Também agradecer a cada um dos rezadores que vieram do Paraguai, de outras cidades aqui da região, para prestigiar o Acaê e também a nossa casa. Isso prova que o rezo é unido. Nós podemos sim fazer um rezo sagrado com todas as casas. Basta nós darmos as mãos uns aos outros. Lembrando que cada casa tem sua regra, mas o coração abraça todos os rezadores. Inclusive, a cada um de vocês que fizeram acontecer esse sonho de todos nós. Não é meu, nem da Cride, mas sim de cada um de vocês que aqui estão nessa noite comprovando que quando a gente sonha algo em conjunto, é fácil de realizar. Gratidão a cada um de vocês. Gratidão. 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 Gratidão.